Lulubu, essa daqui é uma artista japonesa que era muito influente no Twitter, ela contava com mais de 80k de seguidores no Twitter e pra tu ter uma noção meu nobre, ela já trabalhou até mesmo na própria Capcom, ou seja, ela era uma pessoa bastante famosa nesse meio de artistas. A Lulu já trampou em diversos projetos indies, já foi editora de vídeo de vários canais e também já foi até mesmo encarregada de trabalhar como designer e não acaba por aí, porque inclusive a garota já foi até mesmo mangaka, a menina praticamente é uma faca multiuso pra montinas. E mano, é bastante incomum você ver uma pessoa que consegue fazer coisas tão distintas, ou seja, essa garota é basicamente um gênio na internet que se bobear, bateria de frente com o próprio Albert Einstein. Entretanto, aconteceu uma parada totalmente bizarra, onde ela aceitava diversos projetos de diferentes áreas, surgindo várias pessoas alegando que a Lulu Buu seria uma completa mentira, dizendo que tudo aquilo não passaria apenas de uma suposta fraude, onde ela roubava o dinheiro das pessoas e, na verdade, não sabia fazer nenhum daqueles trabalhos do qual ela dizia e era contratada pra fazer. Mas, antes do vídeo começar, eu não posso mais esquecer de te pedir só uma pequena coisa, é pra que, claro, tu se inscreva e deixa o teu like no vídeo, pra gente tentar bater o 100k ainda esse ano. Tem vídeo novo no canal todo dia, ao meio-dia, e eu tenho certeza que tu não vai se arrepender. E dito tudo isso, bora logo começar esse vídeo. Vamos lá então. A Lulu Buu, com o tempo, passou a ser chamada pra diversos tipos de trabalhos, tudo isso por causa do seu grande reconhecimento na época, que era simplesmente gigantesco. Muitas empresas, principalmente indies, queriam tê-la nas suas respectivas equipes, mas, tipo, com um currículo tão vasto desse jeito, quem não iria querer ela como empregada, não é mesmo? A menina supostamente sabia atuar como designer, editora de vídeo, fazia mangá e até mesmo desenhava. A Lulu chegou a trabalhar com o fã que James Rolf, um cara de bastante relevância no YouTube gringo, contando com um canal chamado Cinema Massacre, que tem basicamente 4 milhões de visualizações. Logo após isso, ela conseguiu um trabalho numa produtora de games, chamada AgroCrap, trabalhando como desenvolvedora da comunidade. Ou seja, basicamente, ela não mexeu em nenhum código de programação, ou algo assim, ajudando apenas na divulgação dos games. Depois de todo esse trampo, a Lulu Buu pegou outro trabalho novamente, como desenvolvedora da comunidade, numa empresa chamada Astral Shift. Essas organizações promoviam a imagem da Lulu Buu, fazendo com que ela tenha chegado a uma quantidade imensurável de seguidores no Twitter, ganhando até mesmo um sino de verificado. Mas, a coisa começou a ficar totalmente suspeita, quando um usuário do Twitter postou uma conversa em que a Lulu estava sendo completamente babaca, onde ela pede dinheiro de um cara que virou morado de rua, e fica completamente indignada por não conseguir a sua grana. Tipo, tem uma pergunta que toda vez que eu me acordo, eu fico pensando, e ela não sai mais da minha cabeça. A pergunta da vez é, como caralhos ele ia conseguir pagar? Sendo que nem dinheiro pra comer o cara tinha. O cara era simplesmente um fucking morado de rua. Daí então, após todo esse exposed, vieram diversas pessoas dando várias alegações diferentes a respeito da Lulu Buu, mas, o tipo de prática que ela tava sendo acusada frequentemente, era fazer ghosting. Ou seja, a garota simplesmente era contratada pra fazer alguma coisa, como um desenho, por exemplo, e do nada, ela simplesmente sumia. Evaporava. É sério. A garota simplesmente desaparecia. Ela não respondia mensagens, dava bloco, e fazia de tudo pra simplesmente a pessoa pensar que a mina só desapareceu da internet. Assim, roubando dinheiro das pessoas que a contratavam, e não dando nenhum tipo de reembolso, como nesse caso daqui, por exemplo. Um usuário do Twitter, chamado Playstation Bra, afirma o seguinte. Eu enviei 50 dólares pra ela em 2017, pra que ela fizesse uma arte pra mim. Nunca recebi essa arte, então, em 2018, ela me disse que iria me reembolsar. E isso simplesmente nunca aconteceu. Então, além de roubar o cara, a mina simplesmente sumiu sem querer dar satisfação alguma, e o maninho aqui nunca mais voltou a ouvir falar dela, ou sequer do seu dinheiro. E tá bom, mas tu lembra daquela empresa que eu havia dito mais cedo? A AgroCrep? Pra ela conseguir trabalhar lá, a Lulu mandou mensagem pra eles dizendo o seguinte. Meu nome é Lulu, eu tenho 30 anos, sou produtora e editora. Eu normalmente posto aqui, e meus posts parecem ser bem legais. Sou muito gay. Foi uma maneira bem exótica de procurar trabalho, mas, por incrível que pareça, funcionou. Porém, mais tarde, a Lulu foi totalmente desligada da AgroCrep, supostamente por ter sido paga pra fazer diversos tipos de artes, das quais ela não entregou nenhuma. E a história só começa a ficar cada vez mais interessante, quando um cara chamado Leon Robertson se dispõe a compilar o caso inteiro, juntando todas as alegações e investigando quem é essa tal Lulu Boo, e o mano descobre coisas assim, bem cabulosas. Como nessa conversa, onde ela foi paga pra produzir uma arte, o cara que contratou foi falar com ela, pra ver o que tava rolando, porque a garota já tinha demorado muito tempo. Aí, ela respondeu que tinha enviado pra equipe de rascunho, que o desenho tava seguindo muito bem, e que já tava até mesmo sendo finalizado. Depois, ela fala que não vai dar ghost no cara, mas, assim como o Andy abandona seus brinquedos, a Lulu Boo some e mete um bloco gigantesco na cara do maninho aqui. A partir desse momento, muitas pessoas começaram a desconfiar do trabalho dela, já que tudo que ela fazia sempre era se envolver em alguma polêmica, não entregando trabalhos algum, praticando vários golpes nos seus clientes, o que deu uma popularidade bastante negativa pra essa garota. Mas, a pergunta do século é, como uma pessoa com tanta exposed e tanta polêmica em cima dela, trabalhava numa empresa tão grande quanto a Capcom? A resposta é, ela não trabalhava. Tudo isso apenas fazia parte do personagem que a Lulu criava na internet. E pensa comigo, por que alguém que trabalha numa desenvolvedora tão gigantesca, que faz jogos AAA de altíssima qualidade, iria querer fazer parte de trabalhos indies? Praticamente tudo sobre o que a Lulu Boo contava, sobre ela na internet, era mentira. Inclusive, até mesmo o fato dela ser uma mulher e também de viver no Japão. Um usuário do Twitter, chamado Yosef, conta que recebeu uma proposta pra ser contratado como narrador de um canal no YouTube. A pessoa que ofereceu essa proposta foi uma tal de business magic girl. Ela queria fazer um projeto que parecesse uma espécie de gaming review. Então, passou algumas informações pro Yosef pelo Discord. Passando assim, o seu precioso Twitter também. O curioso disso tudo é que a conta do Twitter dela não aparentava ser de uma garota, já que tinha como foto um lutador e o nome da conta era Lucha Reader. Tudo fica muito mais estranho quando descobrimos que essa era exatamente a mesma conta que posteriormente ficaria conhecida como Lulu Boo. Mas, não para por aí. A business magic girl tinha sua conta da PSN vinculada ao Discord, só que tinha um outro cara chamado Groviad, que também tinha essa mesma conta vinculada, e o nome dessa conta era Dunge. Ao pesquisar esse nome, os usuários do Twitter perceberam que existia um cara chamado Dunge, que fazia conteúdo pra uma plataforma chamada Vine, tendo diversos vídeos que ele havia gravado naquele site. Sim, esse cara seria a nossa verdadeira Lulu Boo. Ou seja, o parceirinho aqui, ele era tipo 4 pessoas ao mesmo tempo, quebrando todas as realidades possíveis. Mas, felizmente, a história dele se encerra por aqui. Depois de descobrirem a identidade dele, muitas das suas informações foram vazadas, e o cara parece que foi de rasta pra cima da internet. Muitos youtubers gringos chegaram a gravar sobre essa treta pra deixar arquivado, e não deixar que esse cara faça mais fraudes se passando por quem quer que seja. E, mano, se tu vê uma tal de Lulu Boo bobeando pela internet, aqui vai uma dica do Mano Taiki. Só corre. Mas, enfim, opa, e aí, mano, tranquilo? O meu nome é Taiki, e hoje eu falei sobre esse Mano que se passava por uma artista japonesa, e aplicava diversos golpes em seus clientes, mentia dizendo que trabalhava na Capcom, mas roubava dinheiro de diversas empresas e de vários dos seus consumidores. E eu espero que esse Mano, simplesmente suma da internet, nunca mais volte pra cometer esses golpes, e que as pessoas também parem de acreditar em qualquer guria kawaii desu com 300 mais de QI que aparece no Twitter. Bom, é isso. Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Não esqueçam, é óbvio, de se inscreverem, comentar aqui embaixo o que tu achou dessa treta toda, lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todo dia, ao meio-dia, pra você me escutar, enquanto eu comer uma bela de uma marquitinha quentinha, enquanto eu te atualizo sobre mais informações da internet. Então, muito, muito obrigado por me ouvirem até aqui, e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho